Oi Glombrosas, tudo bem com você? Hoje eu vim mostrar os meus batons, os vermelhos, assim os mais escuros e os mais abertos, tá? Então vamos lá, o que não for assim vermelho eu vou deixar de canto, depois eu mostro a parte, tá? Já teve uns que eu separei aqui, ó, que não era nem pra estar aqui, vocês gostaram da minha maquiagem? Só que essa maquiagem eu vou postar mais lá pra frente, tá? Pra vocês, não vou colocar agora no canal, porque senão vai ficar muito vídeo um perto do outro de maquiagem, vocês vão ficar enjoada. Então eu vou ficar intercalando essa aqui, eu vou colocar lá pra semana que vem, tá? Eu amei, olha só, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem quando eu colocar no canal. Então, esse aqui não é vermelho, tá? É tipo assim, um vinho escuro, aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Em outro vídeo, é que tava aqui, e aí como a ring light, ele tem a luz forte, aí deu pra mim ver aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, os vermelhos, ó, esse aqui eu comprei, acho que no Aliexpress, no site da China, não lembro direito, ó. É da marca M... M... Ai, não lembro, amor, eu sei que eu comprei no site da China, ó. Esse teve outros, que eu nem lembro onde é que tá mais, ó. Esse, tem esse aqui que eu ainda não abri, que eu comprei de uma amiga minha, eu comprei aqui da vizinha, pra falar a verdade. Ela tava vendendo, e ela viu que eu gostava de batom vermelho, e ela me vendeu esse daqui, ó, tá lacradinho. Ele é romã, tá? Não usei ainda, ela falou que não sai por nada nessa vida. É que nem um da Avon, que eu tenho, que, meu Deus do céu, eu preciso até mostrar pra vocês esse batom. É triste, viu? Ele não sai mesmo, é muito difícil. Aí tem esse aqui da Ruby Rose, que esse aqui é um vermelho bem fechado, ó. Bem fechado mesmo, ó. Ele é lindo, ele é embala e líquido. Tem esse aqui, que é de garrafinha, que eu acho lindo, paguei oito reais, ó. Muito fofo. Tem esse aqui, que é da Ricoste, vermelho intenso. Esse aqui eu uso bastante. Eu gosto de batom vermelho. Ó ele aqui, é esse aqui, glamourosa, ó. Esse batom aqui, ó, eu não recomendo, porque ele não sai por nada nessa vida. Não sai. Eu fiz uma vez um suor de quem disse que saiu. Eu quase rasguei minha mão pra sair esse trem aqui, ó. Eu comprei esse batom. No caso, eu contei a história pra vocês no vlogão, quando eu mostrei esse batom. Uma colega minha de trabalho comprou. Ela não gostou, porque era muito vermelho. E aí, quando eu tinha gostado, ela pegou e me deu. Só que, tô fora. Esse aqui não é, tipo, um vermelho. Esse aqui é rosa, vou deixar de campo. Aí tem esse daqui, que é da... Que é da marca... Que é da marca adversa. Eu ganhei no Amigo Secreto esse daqui, ó. Lindo, lindo, lindo esse vermelho. Tem esse daqui, que é da Ruby Rose também, ó. O mais fechadão. Tem esse aqui da Vult, que é lindo também, ó. Tem esse aqui da Ruby Kiss, que eu amo esse batom vermelho aqui. Tem esse outro aqui da Recoste, que é o Wine, ó. Tem esse outro aqui, que é da Max Love, que já assumiu o nome. Lindo. Tem esse aqui da Tracta. Nossa, mamãe. Tem esse aqui da Tracta. Tem batom da Tracta. Eu vou fazer que nem a minha amiga Denise falou. Separar os batons que eu não uso. Que nem esse daqui, ó. Da Tracta. Nem sabia que eu tinha esse batom aqui. Acho que o nome dele é Twitch, ó. Lindo, lindo, lindo. Então, eu vou deixar separadinhos os que eu nunca usei. Que eu vou começar a usar. Aí, eu uso todos. Ela falou assim, amiga. Porque se não separa tudo na SSR. Os que você nunca usou. Aí, você vai usando. E eu vou pegar essa ideia dela. Que ela tá fazendo também a mesma coisa. Que ela tem milhares de batons. Que ela já mostrou pra mim no Instagram. Ela tem muitos, muitos batons. Mais do que eu. Eu vou pegar essa ideia também. De deixar tudo separadinho, sabe? E aí, eu... Por fim, eu vou usar todos. Esse aqui é batom líquido mate. Cobertura perfeita. Da Tracta. Lindo. Tem esse daqui, ó. Nossa. Nunca usei esse batom aqui. Eu nem sabia que eu tinha. A cor 11. Igual esses aqui, ó. Igual esses, ó. Tá vendo? Eu comprei esse aqui. Ai, que lindo. Não sabia que eu tinha esse batom. Da Romantic Beed. Eu gosto dessa marca aqui, ó. É o 11, ó. Então, eu vou deixar separadinho assim. Esse aqui é da Dailos. O balé. Nossa. Nunca usei esse da Dailos. Vocês acreditam? Quando lançou os batom mates da Dailos. Eu tenho bastante da Dailos. Ó. Esse aqui eu nunca usei. Então, eu vou deixar separado. Os que eu nunca usei. Essa diversa eu já usei. Esse aqui eu já usei. Então, esses aqui todos eu já usei, ó. Esse aqui que eu mostrei pra vocês todos eu já usei. Bastante, né? Aí, eu não usei esses aqui ainda. Então, eu vou deixar separadinho aqui. Esse aqui da Frens eu já usei, que é lindo, vermelho. Esse aqui da... Esse aqui da Vult. Aí, eu coloquei lá dentro da Vult. Esse aqui da Vult eu já mostrei, né? Ó. Esse aqui... Esse aqui é da Fascinatus, ó. Eu já usei. Esse aqui também eu já usei, ó. Que é da... Belly Angel. Bem escurão. Vocês vão perceber que eu gosto de batom bem escuro, né? Bem escuro mesmo. Esse aqui da Queen. Nossa, é lindo esse aqui da Queen. Glamourosas. Nunca usei, ó. Lindo, né? Já assumiu a marca. Com certeza eu já usei, porque já tá bem detonado. Detonado. Esse aqui é da marca Vivay. Na cor 6, eu acho, ó. Eu acho que eu já usei esse aqui, ó. Em lápis. Glamourosas. Não sei. Não sei se é da Avon, se é da... Do Boticário. Esse aqui é da Ludmilla. Eu creio que eu ainda não usei, ó. Lindo. Tipo, é mais... Mais puxado pro vinho aqui. Glamourosas. Esses batons que eu tô mostrando pra vocês. Mas, assim, mais escurão, sabe? Esse. Veja que eu já usei. E esse aqui é da Intense. Que é lindo. A nome aqui, mas não dá pra ver, glamourosas. Então, esses aqui. Esses batons aqui. Eles são mais... São vermelhos. Mas tem poucos vermelhão, ó. Eles são mais escurão, sabe? Então, eu vou deixar separado, ó. Tipo, esse aqui. Esse aqui é vermelho, ó. Esse aqui é vermelho. Então, eu vou separar depois... Só os... Os... Os vermelhão. E aí, eu vou mostrar os mais... É... Mais abertos, tá? Que é os que vai... Ficar junto com os outros. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui tá puxado por rosa. Ó. Esse aqui, ó. É lindo. Esse aqui é da marca... É a cor 5 da marca Romantic Be. Aí, tem esse daqui. Esse aqui é da... Da Max Love. Ruby. O 5. Esse aqui, esse é vermelho. Então, o que eu mostrei pra você... Esse aqui... É da Jasmine, ó. Lindo. Dá um Z. Então, esse aqui... São os vermelhos mais fechadão, sabe? Mais assim, bordô, vinho, sabe? Bem escurão. E aí, eu vou mostrar agora os mais vivos. Vou fazer tudo porque é tudo vermelho. Então, eu vou mostrar pra vocês os mais vivos, tá? Esse aqui da Vult, que é lindo, 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 ó. Eu comprei esse e o roxo, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de batons roxos. Tem esse aqui da Kylie, que não é original, né? Lógico, né? Vamos lá. Lindo também, já usei. Tem esse aqui da Jequiti. Marve, Marve Gold. Vult. Tem esse daqui. Esse aqui não é... Não é vermelho. É tipo puxado por... O varrom. Eu vou deixar... Eu vou deixar aqui, com esse aqui. Tem esse aqui da Vult, que é lindo também. Tem esse daqui, que é da Max Love, mas o nome já saiu, ó. Nome do batom. Tem esse outro aqui da Kylie, ó. Lindo. Tem esse daqui da Viva, que é mais pra um laranjinha. Tem esse aqui da Nas, que é top. Tem esse daqui da Ludmilla, que é lindo. Eu não usei também, ó. Aí tem esse daqui, que tá Fascinatus também, que é lindo, ó. Tem esse daqui da Luizance, que é mais um fechadão também. Vou deixar aqui. Tem esse aqui, que a embalagem é top. Valentina Make, ó. Ai, que lindo esse aqui. Que é a tampinha de boca. Tem esse aqui, que é da Jasmine. Redwine, ó. Lindo, né? Tem esse aqui da Ruby Rose. Maravilhoso. Ó, esse aqui também eu comprei na China, junto com aquele outro. No site da China. Esse aqui é da marca... Nossa, não tem. Ah, tá. Ruby Rose, ó. Lindo. Esse aqui é da... E no D. Esse aqui também eu comprei no site da China, junto com aqueles outros. E esse aqui é da Mary Kay, tá? Certo? Então, esses foram meus batons vermelhos. Os mais vivos e os mais escurão, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou usar muitos batons aqui com vocês de maquiagem também. Se eu não usei ainda, eu vou vir aqui pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Deixe comentários. Breve. Essa make no canal de frente com a glamourosa. E aí